Tchau filha. Obrigado Laura, bom voo. Um ave bateu no avião, pelo amor de Deus. Cancun! E aí mãe? E aí mamãe? E aí? Preparada? Tchau filha. Tchau mãe. Tchau. Tinha que dar tudo errado, só comigo mesmo, velho. Então, só minha sorte mesmo, né? Porque cheguei aqui e já tive problema com a bagagem. Eu não tô acreditando. Problema com a bagagem, entrei pra embarcar no portão do Alfano confirmado às 8h50 da noite. E aí, na hora do embarque, me dizem que uma ave bateu no avião e aí tá em reparo a aeronave em Recife. E que o voo só vai ser meia-noite. Não voo em Avianca, pelo amor de Deus. Obrigado Laura, bom voo. Obrigada. Aleluia. Eu nunca vi uma pessoa tão sortuda como eu, velho. Tô entrando, graças a Deus. Vamos ver se eu vou conseguir chegar a tempo, né? Mas... Eu acho que vai ajudar. Gente, pelo amor de Deus. Finalmente cheguei aqui em São Paulo, glória a Deus, eu tô tão feliz, eu tô tão aliviada. Que vocês não tem noção, velho. Eu tava com muito medo. Infelizmente, por quase 5 minutos, eu não consegui entrar no meu voo original. Mas... A tendente da Copa foi super gente boa e ela conseguiu me colocar por um voo. Eu acho que só vai atrasar uma horinha. A mais, uma hora. Não sei. E aí, a escala do Panamá vai ser mais longa. E... Eu só sei que eu vou chegar a uma hora lá. Mas... Graças a Deus. Tô tão feliz. Tô tão feliz. Tô tão feliz. Tô tão feliz. Gente, agora a Deus, tô no avião, eu não consegui. Não é o que eu li originalmente, mas consegui. Agora a Deus. Agora a Deus. Tô. 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 O que é isso? Cancun! Cheers, baby! Cheers, baby! Cheers, baby! Cheers, baby!